Fala pessoal, aqui é a Suandra, rainha da Spoker, passando pra fazer um convite especial pra vocês. No dia 1º de junho, acontecerá uma cavalgada, tendo início às 17h, no Lago Betis. Conto com a presença de todos vocês. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerente Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.